Música Vamos reunir-nos para Deus Senhor louvar Uma grande alegria em nosso ser bem habitar E nessa alegria sinto Deus em meu viver Pois traz com sua harmonia e prazer Glória e aleluia estou ao rei Senhor Jesus Que me tema liberdade lá na cruz Cheio de louvor e alegria vou cantar Porque Cristo a minha alma quis salvar Hoje te convido pra comigo me louvar E uma grande alegria em teu ser vai habitar E dessa alegria o grande Deus tu sentirás Porque goza e harmonia te trará Glória e aleluia estou ao Senhor Jesus Jesus darás Pois na cruz a liberdade quis te dar Cheio de louvor e alegria irás cantar Porque Cristo a tua alma me salvar Porque Cristo a tua alma me salvar E a tua alma me salvar E a tua alma me salvar Obrigado.